ok vamos continuar com a implementação do avatar agora a gente vai criar um artigo eu estou logado com esse aqui leo wg vou criar aqui um post é um texto qualquer certo publicando tudo certo beleza vamos salvar beleza não apareceu já sei porque eu estou como autor o autor não publica automaticamente o perfil de autor vou vir aqui no conteúdo artigos publicar aqui beleza agora sim teste de autor então tá aqui nosso artigo então a idéia é o seguinte a idéia de colocar a gente vai tirar esse né vai desabilitar o autor daqui e vai colocar embaixo né então é a gente vai habilitar a gente vai fazer um overwrite no no conteúdo do ar no layout de conteúdo do artigo e vamos implementar esse é trazer os campos extras do usuário que criou esse artigo para esse artigo então eu vou colocar aqui na parte de baixo então vai aparecer a fotinha o cargo daquele autor e um texto de sobre então a idéia vai ser essa então vamos lá então agora que criou o artigo com o autor o autor a gente tem que fazer o autor a gente tem que fazer o autor a gente tem que fazer o seguinte a gente tem que fazer o overwrite do conteúdo então a gente vai voltar aqui no administrador vamos vim aqui em extensões temas 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 ok protostar criar substituições a gente vai vim aqui com content article beleza vamos voltar aqui deixa eu fechar templates então ele vai aparecer aqui pra mim em protostar html vamos sincronizar essa pasta ok apareceu então vou abrir aqui o arquivo de ful que é justamente o arquivo de layout que gerencia que faz aparecer toda a estrutura do artigo ok beleza então o que eu tenho que fazer aqui para puxar os campos extras do usuário que criou esse artigo é a primeira coisa eu tenho que trazer a instância do usuário né quando um artigo é criado né eu tenho um campo lá no 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 banco de dados que guarda para mim o id do usuário que criou aquele artigo então com esse id que eu vou trazer a instância de um objeto né eu vou instanciar o objeto desse desse usuário e vou ter as informações em mãos para mim utilizar elas pra mim pegar essa instância é muito simples eu vou usar essa função que é o jfactory e vou usar o jfactory e vou usar o jfactory e vou passar como parâmetro o código o campo createby do artigo então ele vai me trazer o usuário que criou esse artigo certo Eu poderia muito bem também fazer um override nas informações de bloco, ou seja, eu poderia colocar também o usuário, se você quiser, você também pode colocar os campos extras do usuário diretamente nessa parte de detalhes, se você quiser. É só você passar aqui para o de uma content info block, que é esse layout aqui, você vai criar aqui no array mais uma variável, no caso seria user, e passaria aqui aquela função, lá em cima que eu mostrei, do jfactory, jetuser, com o código do usuário que criou esse artigo, que ele passaria esse objeto para o layout que gerencia as informações de bloco, que são esses detalhes aqui. Então você faria o override dessa parte e assim implementaria da mesma forma que eu vou fazer agora no artigo. Eu vou fazer aqui diretamente no artigo que é mais rápido, mas caso você quiser fazer nas informações de blocos, é da mesma forma, é só passar o objeto do usuário aqui nessa função. Ok, eu vou colocar essa informação logo abaixo, bem abaixo, eu acho que assim terminar o artigo, então eu vou já produzir o layout aqui. Então eu vou fazer de uma forma aqui bem, que eu acho que vai ser mais rápido, mas se você souber um pouquinho mais de PHP, você pode até implementar uma forma até mais elegante. Beleza, então a primeira coisa eu vou abrir a PHP, vou pôr uma variável aqui, chamada keys, que é onde eu vou passar um array com as minhas chaves. Depois eu vou explicar por que eu estou fazendo isso, vou criar uma chave avatar, uma chave cargo e uma chave sobre. Ok, agora eu vou criar uma variável values, que vai ser um array. Vou criar agora o autor, que vai ser o objeto do usuário que criou esse artigo, vou puxar ele aqui. Então eu vou chamar o jfactory, jet user. E vou passar aqui o código do usuário que criou esse artigo. E onde é que ele está? Então está no this, que é a instância do meu artigo que está sendo criado, que está sendo processado aqui no momento. Item. E pego aqui o campo, que é o created by. Beleza, com isso eu consigo pegar o objeto do usuário que criou o artigo. Beleza, o próximo passo agora é uma função que veio, eu vou pegar aqui o objeto dos campos extras desse usuário. Que eu acabei de pôr na variável autua. E essa é uma função que veio com a novidade do DUNA 3.7, que é a função que traz para mim os campos extras. Então fields recebe fields, fields helper, jet fields. Aí ele tem quatro parâmetros, mas aqui nesse caso eu somente vou passar dois parâmetros. Que são a instância, a instância não, o contexto. Em que eu vou trabalhar, em que eu vou pegar esses campos. Então a instância é o conusers, a instância não, o contexto é o conusers e user. E o segundo parâmetro é o objeto do usuário. Então vou passar o autor. Então com isso, ele já, com essa variável fields, fazendo isso ele já me traz todos os campos extras disponíveis desse autor. Ok, agora eu vou fazer um forish. Para buscar esses campos. Fields. As field. Aí vou pôr a palavra values para receber. Fields. Fields. Valor. Então, dessa forma, eu consigo pegar os valores dos campos extras. Ok. Agora, eu vou pegar aqui, vou fazer, vou pôr essa variável field, fields user, recebe. Aí, eu vou usar uma função do PHP aqui, para me concatenar, seria pegar a chave que eu declarei lá em cima, na keys, e fazer com que essas chaves recebam os valores que eu acabei de pegar no for each. Então, eu vou dar um array, combine, keys, values. Dessa forma, eu consigo usar os dados dos campos de forma não sequencial. Eu posso usar ele em qualquer lugar que eu quiser. Esses dados, esses valores dos campos. Beleza, feito isso, agora eu preciso montar o layout que vai mostrar o meu avatar. Então, eu vou pegar aqui uma div, vou chamar de avatar. Vou pegar, dentro dela vai ter um p, com a class image. Dentro dela, também vai ter um h4, que é onde eu vou colocar o nome do usuário. Vai ter também um, uma tag p, eu vou dar o nome de cargo, mais uma tag p, eu vou dar o nome de sobre. Beleza, então na tag p, eu vou pegar img, e aqui, eu vou pegar o valor. PHP, echo, fields, fields user, avatar. Ok, aqui no h4, vou pegar o nome do usuário. Então, eu vou pegar o nome do usuário, eu simplesmente vou pegar, só vou dar um autor, eu já tenho instância dele, e pego name. No cargo, eu vou fazer, deixa eu copiar e colar isso aqui, vai ser mais rápido, ctrl c, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui vai ser cargo, e aqui, sobre. Beleza, então seria isso aí. Agora, vamos testar, para ver se funciona. Então, eu estou aqui no artigo, deixa eu atualizar a página. Ok, perfeito, então já apareceu para mim aqui, a minha fotinha, o nome do usuário, o webdesigner, que é o cargo, e o sobre. se você quiser colocar os labels, é só você fazer o mesmo processo aqui para os labels, porque aqui eu peguei somente o valor. Nesse caso, eu não quero mostrar os labels. só para a gente confirmar, eu vou vir aqui no, vou fechar isso aqui, vou vir aqui no usuários, gerenciar, vou vir aqui no usuário super, e vou colocar informação para ele também, de campo extra. vou colocar um avatar para ele, vou colocar um avatar para ele, de trabalho, ok, estrador, agora fechar, beleza, agora, eu vou no artigo, todos os outros artigos, são criados pelo super, porque eu já instalei com o conteúdo, então ele já, setou para mim o super usuário, como o autor dos outros artigos, então vou no outro artigo qualquer, então tem que aparecer para mim, a outra foto, justamente, o nome super user, administrador, e o sobre, então com isso, você consegue, com essa pequena alteração, no overhead do layout do artigo, você consegue, trabalhar com os avatares, dentro dos artigos, com seus determinados autores, deixa eu voltar aqui, aí você vai trabalhar o seu CSS, eu até tenho um CSS aqui, deixa eu, deixa eu, colocar aqui, para a gente ver como é, vai ficar, qual que seria a ideia, final, então aqui dentro de templates, vou testar, vou jogar aqui mesmo, para a gente fazer o teste, colei, colei, então está aí, deixa eu vir aqui no artigo do autor, então aparece para mim o avatar, do autor que criou o artigo, ok, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, provavelmente eu vou fazer outros vídeos, igual eu falei, só que vou fazer ao longo do tempo, de acordo com o que eu sugiro, algumas, algumas outras ideias, mais na prática, como é que seria, a utilização desses campos extras, no DUNA, eu vou empacotar, também, os arquivos que foram modificados, vou deixar, vou gerar um projetinho, lá no GitHub, vou deixar o CSS, e os dois arquivos, que foram modificados, o default custom, e o default, do overhead do artigo, caso você não queira, digitar o código, você pode copiar e colar, então vou deixar esse projetinho, lá também no GitHub, vou deixar o link, aí na descrição do vídeo, então se você gostou, dê um joinha, se você não é, ainda inscrito no canal, LeoWGWeb, se inscreva no canal, compartilha esse conteúdo, com o pessoal, nas suas redes sociais, e um grande abraço, e até a próxima.